É tudo o nosso, é tudo o nosso O nosso, é tudo o nosso Jogador velho também não vai ter muita vez no clube do Remo Não é à toa que muitos deste elenco que disputou a Série C no MC 2023, perdão, a Série C não renovaram o contrato E jogador ruim no seu clube, uma hora vai aquele palavrão com você Com o clube, ele quis dizer Foram três frases que me chamaram bastante atenção nessa coletiva dele E deu para perceber, o profissionalismo do Sérgio Papelin é muito diferente Do que a gente já viu por aqui nos últimos anos Lembrando também que ele deixou algumas diretas, indiretas para o Catalá Para não deixar entregar a chave na mão do Catalá Ontem inclusive eu estava assistindo Num canal de Youtube No Podpá, vocês devem conhecer Uma entrevista do Ronaldo Fenômeno Falando que a gente muito fala aqui Essa questão de contratar treinador para depois contratar executivo É diferente, o primeiro executivo faz depois o treinador Ronaldo Fenômeno, dono do Cruzeiro e do Valladolid Que tem uma vasta experiência como empresário Não só como fenômeno que foi Retratando muito do que a gente fala E que o Papelin replicou ainda há pouco na coletiva, na Remo TV Falando sobre a questão de estar contratando jogador ou não Tem que jogar em comum acordo O treinador dá os nomes O executivo vai lá, tenta contratar conforme aquilo que o clube pode pagar E o sistema de jogo que o clube pode exercer É totalmente diferente Felizmente começará errado A gente espera que no meio desse caminho errado O Remo pegue uma ida para a direita, uma para a esquerda Dê o contorno e pegue uma rua certa Para que possa fazer um belo Campeonato Paraense Copa Verde com título É isso que a gente quer, a gente precisa de títulos E não só subir a Série C para B Mas conquistar o bicampeonato da Série C Porque o que fica na história São os títulos Então fica aí com algumas partes Da entrevista do Papelinho E deixa os comentários embaixo Deixa o teu like Se inscreve no canal E compartilha A noite a gente vai com mais informações Inclusive com nomes Que ele não deu nesta coletiva Logicamente para se precaver de alguma coisa Para não dar com a língua no dente Mas a noite a gente vai trazer alguns nomes Para vocês que a gente for sabendo ainda a pouco Fica aí com algumas partes Da entrevista do Sérgio Papelinho Na Remo TV E deixa o teu like Escreve e compartilhe este vídeo E você citou o trabalho no Fortaleza Que de fato tem alguma similaridade Aqui ao Clube do Remo Um clube de massa Que passa muito tempo na Série C Talvez o Fortaleza tenha sido mais dramático ainda Porque o Fortaleza perdeu as chances De se classificar Na beira da praia Castanolotado Mas o trabalho que foi feito no Fortaleza Também foi um trabalho a longo prazo De estruturação Ao mesmo tempo que havia uma plenância Havia uma necessidade muito rápida De querer subir Esse é o grande exemplo A ser utilizado aqui no Clube Aliar esse trabalho de estruturação De pensar a longo prazo Adiante Ao mesmo tempo que você tem uma certa pressa Essa é uma estratégia Similar a que deve ser tratada Entre os dois leões? Eu acho sim Eu sempre digo que os clubes do Pará São muito parecidos com os clubes do Ceará Entendeu? São clubes de grande torcida E só que se estruturaram O Fortaleza e o Ceará Hoje são boas estruturas Mas só conseguiram essas estruturas Com desempenho dentro de campo Entendeu? O desempenho é que vai levar o clube A ter mais receita Para poder investir E o Fortaleza Hoje Preza muito por essa estrutura Todo ano Você vai no clube Toda hora tem uma coisa nova Sendo feita Entendeu? Então Essa estrutura é fundamental Para o clube crescer Você vai trazer um jogador Que está no Palmeiras No São Paulo Um time maior Que chega em um clube Que não tem estrutura nenhuma Ele vai ter muita dificuldade De adaptação Entendeu? Você já chega E lá chega Assim fica meio chocado Por essa falta de estrutura Então Você tem que ter essa preocupação Em estruturar o clube E logicamente As coisas só vão acontecer Se o desempenho dentro de campo For acontecendo Então nós temos Assim Essas competições Durante a temporada toda Mas assim É fundamental A gente chegar Numa Série C Para conseguir Tirar o remo Dessa Desse patamar Que está hoje E elevar o nível Até para a imprensa Aqui de vocês O trabalho de vocês Seria importante O futebol do Pará Voltar assim Num nível maior O nosso adversário Já chegou na Série B Importante Que o remo Suba também De divisão Para ter essa Essa disputa Num nível nacional Entendeu? Então nós vamos Vamos trabalhar E nós vamos conseguir Tenho certeza Estou muito confiante Que no final do ano O remo De 2024 O remo Vai estar Disputando a Série B Do brasileiro Mas Esse é um mercado Que pode se ampliar Na montagem desse elenco Poder olhar mais Para jogadores Da própria América do Sul Para quem sabe Montar esse elenco Para a Série C Olha Assim Você tem que ter Muita preocupação Com a adaptação Entendeu? Quando você Traz um jogador Argentino Para o Rio Grande do Sul A adaptação dele É bem mais fácil Fica Próxima A sua terra natal O clima Ajuda Entendeu? Aqui para a região Na minha visão Você tem que Procurar trazer Jogadores Aqui Da Venezuela Bolívia Peru Entendeu? Que eu acho Que a adaptação Seria mais fácil Até semana Eu procurei Me informar Sobre um Um estrangeiro Que a gente Enfrentou Fortaleza Esse ano Que é dessa região Aqui Para saber Como é que está A condição Para ver se Tinha possibilidade De trazer para cá Para Belém Um jogador interessante Mas ainda Não temos negociação Nenhuma Com nenhum estrangeiro Primeiro Nós vamos Tentar Montar Equipe Com jogadores Que se Adequem mais Facilmente A região Aqui Que é difícil O jogador Chega aqui Pega o início De temporada Com os campos Chuvosos Campo molhado Campo pesado Entendeu? Você tem que ter Essa preocupação De ter jogadores Que De força De velocidade Que se adequem A esse tipo De campo Que vão enfrentar Aqui na região Sete anos Nós ganhamos Tudo que o Fortaleza Podia conseguir Foi a melhor Época do Fortaleza Nos seus 105 anos Penta campeão Do estádio Entendeu? Ganhamos duas Copas do Nordeste Um campeonato Brasileiro Da série B Disputamos A final de Sul-Americana Fomos vice-campeão Disputamos Um copo Libertador É uma coisa Que o torcedor Do Fortaleza Nem nos seus Melhores sonhos Poderia imaginar Que o Fortaleza Chegaria Nesse nível Que chegou Mas assim Eu não podia Também Ficar acomodado Esperar Passar o tempo Lá no Fortaleza Na série A Acomodado Eu vim mais pelo desafio Assim pessoal Dar aquele friozinho Na barriga De conquistar as coisas E pela amizade Com o Tonhão E a grandeza Do Clube do Remo O Clube do Remo É um clube grande Que é um gigante Que precisa Acordar Para poder Galgar Conquistas maiores Na sua vida Entendeu Então esse desafio Pessoal assim Foi que realmente Me fez aceitar O convite do Tonhão E junto com a grandeza Do Clube do Remo Que tem uma torcida Fantástica E nós vamos prestar Muito do apoio Dessa torcida Essa torcida Eu sei que É exigente Às vezes Está chateada Com resultado Ou outro Mas se ela Estiver jogando Do nosso lado Nos apoiando As coisas Vão acontecer Não tenho dúvida Disso não Olha A gente procura Trabalhar No maior Sergito possível Por quê? Porque eu sei Que o trabalho De vocês É buscar Informação Para passar Para o seu ouvinte Em primeira mão Mas assim É uma coisa Que termina Atrapalhando O trabalho Porque às vezes Você vai buscar Um jogador Que ninguém Lembra mais Nem desse jogador O jogador Às vezes Está no clube De lá Quietinho E a gente vai Atrás do jogador E quando vaza Na imprensa Aí outros clubes Vão atrás Termina encaricendo A negociação Entendeu? Então eu sou Muito contra Esse vazamento De Entendo O lado de vocês Jornalistas Que você quer Sempre Ter a notícia Em primeira mão Exclusividade Da notícia Para poder Ganhar O pessoal Que tem blog Gosta do like Vamos divulgar Mais assim A gente procura Ter o maior sigilo Possível Para poder Baratear A contratação E ter menos Concorrência Entendeu? Mas nós estamos Buscando Bons nomes E na hora Que acertar O pré-contrato Chegar aqui A gente vai divulgar A nossa assessora De imprensa Para ajudar vocês Entendeu? A RemTV Vai anunciar A ideia nossa É anunciar Primeiro Nas redes sociais Do clube Para em seguida Passar para vocês Mas A gente procura Ter o maior sigilo Possível Mas Estamos trabalhando Muito Ontem eu cheguei Aqui a tardinha Já saí daqui Quase 11 horas da noite A gente Fazendo contato Com alguns Amigos Alguns jogadores Para ver se a gente consegue Já até O começo do mês que vem A gente já está com Uma estrutura Já De time Já montada Mas tem alguns jogadores Que a gente já Já está bem Encaminhado Para fechar Olha Atrapalha um pouco Mas assim Jogadores De qualidade Ainda estavam jogando Entendeu? Jogadores de qualidade Ainda estavam Na série B Do brasileiro E esses jogadores Muitos deles Não Esperam terminar a competição Para Para poder Ver onde é Que vai aparecer Um contrato melhor Para ele Entendeu? Uma oportunidade De trabalho melhor Então atrapalha um pouco Porque a gente Podia ter saído antes Alguns jogadores Interessantes Na série C Já estavam de férias Mas Mas nós estamos Conseguindo bons nomes Para o Clube do Remo Olha O Rafael Era o nosso analista De mercado No Fortaleza Entendeu? Nós tínhamos quatro analistas Três de desempenho E o Rafael Tomava conta Do Do Da Análise de mercado Nossa Entendeu? É um bom profissional E teve a oportunidade De De Foi uma briga danada Porque o Ceará Também queria contratar Ele Entendeu? Mas ele Para a carreira dele Ele achou melhor Aceitar o convite Que a gente fez Para ele vir Para o Clube do Remo E vamos ver E vamos ver a necessidade E como é que vai ser O desempenho Dos profissionais Que já temos aqui Na casa Entendeu? Eu sou contrário Ver as pessoas Que estão no Clube Se realmente tem um comprometimento Se vai resolver o problema Do Clube Entendeu? Se são bons profissionais Se for Você tem que valorizar Entendeu? Não é chegar mudando Por mudar Você tem que procurar Ter profissionais competentes Trabalhando Dentro do Clube Entendeu? Então vamos avaliar O que nós temos em casa Para ver se realmente Está dando o retorno Que nós queremos Entendeu? Então esse trabalho Você tem que fazer Em conjunto com o treinador Eu vejo aqui Às vezes vocês Dizem Não, o treinador É que manda no clube O contrato é que ele quer Mas não é assim A gente dá as opções E dentro das opções Que a gente dá Para o treinador Logicamente Que é a maneira Que ele quer atuar Entendeu? E você vai trazer Aquele que o clube Tem condição de trazer Entendeu? A grande responsabilidade Do presidente de hoje E do E dos seus vice Aqui É Conseguir recursos Para que o clube O clube Tenha mais receita Para poder brigar No mercado Entendeu? A série C É uma competição Que assim Difícil Mas mais difícil ainda Era quando era Aquele mata-mata Que eu me lembro Que aquilo era Era um inferno Aí você tinha um time Melhor do que o outro Mas ia jogar fora A primeira partida Perdia Quando chegava em casa O time Ficar usando o jogador Atrás ali A dificuldade Entendeu? Então Hoje está Com esse formato De campeonato Da série C Eu acho que A gente tem Uma condição De trabalho Melhor De conseguir O objetivo Entendeu? Mas assim A gente não tem Assim Que contratar A gente vai contratar De acordo Com o que o Remo Pode pagar Entendeu? O grande O grande Camisa 10 do Remo Vai ser o pagamento Em dia Entendeu? É isso É o que nós queremos Aqui Ter credibilidade No mercado Quando você ligar Para o jogador O jogador Dizer Não Eu vou para lá Porque lá Eu sei que os caras O mês lá Só são 30 dias Entendeu? Isso é muito importante Na hora de contratar Tchau Tchau